A escola Senador Benjamim Galote, no bairro Moura, em Canelinha, foi alvo de furto. Segundo a diretora, ela foi ao local ontem para imprimir atividades para os alunos. Ao abrir a escola, descobriu que haviam feito um grande buraco no telhado de uma das salas, local por onde o criminoso entrou. Apenas um notebook de cor preta foi levado. A mulher não soube informar a marca do objeto.